Quando fechar os meus olhos a luz Não vai se apagar Deixo eles com você Pra que possa enxergar Um dia eu vou embora Mas antes dessa partida Vou te dar meu coração Pra pulsar com sua vida A vida de alguém que parte É vida em outra pessoa O gesto de quem reparte Por certo Deus abençoa Doação de órgãos Pra vida continuar pulsando Secretaria da Saúde Governo de Goiás